Foram apresentados os resultados de uma mega-operação em que mais de 50 pessoas foram detidas na cidade de Caratinga. Em um só dia, 22 pessoas foram detidas pela polícia. Trata-se da Operação Guardião das Palmeiras. O Tenente-Coronel André Pedrosa, comandante do 62º Batalhão da Polícia Militar, fala sobre esse assunto pra gente aqui no BG. Põe ele pra contar os resultados aí da operação. Foram praticamente três meses de operações, de informações que foram colhidas, de levantamentos realizados, de acompanhamento de alvos, que concluíram hoje com diversas prisões. É interessante frisar aqui que a nossa operação, durante todo esse período, ela colheu materialidades importantes, a gente vai falar sobre elas aqui, e que subsidiaram também as ações de hoje, o cumprimento de cautelares expedidos pelo Judiciário de Caratinga, a partir de denúncias oferecidas aí pelo Ministério Público. Então, de atemão, agradeço e muito o apoio, a confiança do Ministério Público e da comunidade, da localidade, que nos forneceu informações importantes pra que chegássemos aqui hoje, pra oferecer pra comunidade, falei aqui no aniversário do Batalhão, mas nós estamos, a nosso ver aí, presenteando a nossa comunidade com essa operação e restabelecendo, com certeza, aí a tranquilidade local. Foram, no total, né, desses três meses de operação, foram 55 pessoas presas. Hoje, 22. Como eu disse, a operação, ela foi realizada por fases, nessa preliminar, nessa fase inicial, onde nós buscamos escolher materialidade pra chegar na operação de hoje, foram presos 33 pessoas, e hoje, né, a gente cumpriu cautelares, né, de prisão preventiva, de busca e apreensão em residências, onde também obtivemos, né, várias apreensões e prisões. Então, hoje, nós tivemos 22 prisões. Ai, o resultado, né?